Olá, tudo bem meus queridos? É um escondidinho feito com sobras de salmão. Eu assei esse salmão no ano novo, pro almoço, sobrou e eu não ia jogar fora. Tinha três pedaços e eu resolvi fazer um escondidinho. Olha o quanto rendeu. É um purê de batata com creme de leite e sobras de salmão desfiadinho. Olha que delícia. Aqui em cima eu coloquei hortelã, queijo. Anota aí os ingredientes e faça com muito amor e carinho pra pessoa que você ama. Alguém especial na sua vida, porque é uma receita mais que especial, deliciosa. Vou colocar aqui que tá quente, acabou de sair do forno. Então já anota os ingredientes aí e faça, que olha que delícia. Cremosa, muito gostosa. Já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. Conto com o comentário de vocês, a presença de vocês é muito importante pra fortalecer o meu trabalho, que é feito com amor e carinho pra vocês. Então nós vamos estar começando o nosso escondidinho desse salmão. Eu tenho aqui, ó, uma colher bem cheia de manteiga. Você pode estar colocando margarina, é opcional. Aqui já tá, ó, a batata. Eu já cozinhei, ó, amassei. Eu já tenho um vídeo explicando o purê de batata. Entra na playlist e confira. Tenho aqui, ó, uma caixinha de creme de leite. As sobras do salmão que eu fiz no dia primeiro, é aqui, eu já desfiei. Esse salmão é assado, você pode estar fazendo com grelhado, com frito, tanto faz. Tenho aqui, ó, mussarela, que eu vou estar colocando por cima. Ó, já derreteu. Ó, eu tenho aqui, ó, o alho. É alho, cebola e um pouco de sal, ó, amassadinho, pra dar um gostinho especial. Se você tiver aquele caldo de peixe também, você pode estar colocando, fica gostoso. É o que eu mostrei aqui agora. Não é porque sobrou dois, três pedaços de peixe que você vai jogar fora. Você pode estar utilizando, reutilizando e fazendo uma coisa muito gostosa. Eu não vou pôr muito sal, porque na hora que tava cozinhando a batata, eu coloquei um pouquinho. Uma filhada que não tem mais. A batata é uma batata de qualidade boa. Essa aqui influencia muito no purê. Olha como ela tá consistente. O purê fica muito bom, não fica aquele purê aguado. Eu gosto de fazer o purê com creme de leite. Fica perfeito. Uma misturadinha. Agora eu vou colocar o creme de leite. É uma caixinha de 200 gramas. Se você não tiver o creme de leite, não deixa de fazer o purê. Você pode estar colocando 200 ml de leite de caixinha. Fica do mesmo jeito. Só que eu gosto do creme de leite, porque fica bem mais cremoso. Dá uma cremosidade especial. Olha a consistência dessa batata. Prontinho. Ele fica bem consistente. Agora eu vou estar montando. Esse salmão já está temperadinho. Eu só desfiei para rechear o purê. O nosso escondidinho. Vou desligar aqui. Espalhe uma camada. Vou trocar de colher. Essa aqui não está muito boa, não. Uma fina camada do purê. Minha mão está limpinha. Olha. Eu acho que não precisamos jogar as sobras fora. Esse peixe eu assei ele na grelha, na churrasqueira. Salmão. Tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixa o joinha. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Venha somar comigo. É sempre um grande prazer ter você aqui. Agora eu vou estar colocando o restante do purê, alisando e colocando a mussarela. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, aqui tem um quilo de batata, tá? E quando eu coloco essa batata pra cozinhar, eu coloco uma folhinha de hortelã no meio. Dá um sabor especial no purê de batata. Quem ainda nunca colocou, experimenta. Quem ainda nunca colocou, experimenta. Porque assim, ó. Maravilhoso. O gosto fica especial. Entra aí na playlist e confira as minhas outras receitas que eu tenho. Com escondidinhas, escondidinhas de frango, de carne moída. E não esqueça de deixar aquele joinha pra fortalecer o nosso canal. Aí. Agora eu tenho aqui, ó. A mussarela. Vou estar colocando e levando ao forno. Meu forno já tá aqui pré-aquecendo. Já tem uns 10 minutinhos. Eu coloquei a 180 graus. Aqui no cantinho, vou fazer assim. As técnicas pra dar certo. Pra não ficar feio. Cozinhar é uma arte. Você tem que fazer com muito amor e carinho. Pra sair perfeito. Ó. Agora eu vou levar ao forno. E quando ficar prontinho, eu mostro pra vocês. Olha. Que delícia. Perfeição. Nosso escondidinho salmão. Que delícia. Eu tenho aqui uns queijinhos, ó. Eu enrolei, cortei. Vou fazer uma decoração bonitinha aqui, ó. O importante é você ter gosto no que faz. Fazer com amor e carinho. Mas assim, ó. Olha o barulhinho que tá fazendo. Gente, está um cheirinho tão gostoso. Delicioso. Delicioso. Coloca assim uma folhinha de hortelã. Vai soltar o cheiro com o calor da... Do escondidinho. Vai ficar mais gostoso ainda. Olha. Olha que delícia. Agora é a melhor hora. É a hora que eu vou estar experimentando. Olha. Olha o queijo. Prontinho, ó. Gente. Coloquei muito queijo. Olha que delícia. Muito quente. Acabou de sair do forno. Ó. Olha. Olha. Olha quanto queijo. Olha o salmão aqui dentro, olha. Que gostoso. Está muito quente isso aqui. Nossa. Muito gostoso. O cheiro tá divino. Que gostoso. Ah, mas tá quente. Nossa. Delicioso. Peixe com batata. Nossa. Se você tiver bacalhau ou mesmo qualquer outro peixe, fica muito gostoso. Gente, é uma delícia. Esse cheiro de salmão é delicioso. Deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Nosso canal. Sejam sempre bem-vindos. É a nossa família New Artists na cozinha. Tchau.